Fala aí galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de metrô 2033 Provavelmente eu tô falando meio baixo porque tô gravando de noite, bem de noite, tipo quase 3 horas da manhã E eu não quero tomar um pipoca aqui, bom, eu sei que eu demorei bastante pra poder voltar as gravações Finalmente agora eu peguei férias, então vamos lá, eu aconselho vocês trocarem pela AK aqui Eu não, a partir desse momento eu não usei mais AK, foi raro, voltem pra essa arma aqui que a gente pegou Quem viu o vídeo resumo dos dois, acho que foi dois capítulos que eu fiz só Vai entender como é que eu consegui pegar essa arma Vai vir um carinha ali Diz que é bom atirar no peito dele Porque ele usa meio que uma certa proteção Ah, é bom vocês virem com cura, mas vocês virem sem no caso Ah, é só o primeiro Aqui eu não vou trocar de arma nenhuma Ok Ah, vou manter Pegar o necessário aqui Desligar a vela como se fosse necessário nessa parte, né Engraçado que essa arma não mata ninguém, né Esqueço de tirar a máscara Sempre rebobinando ela, acho que é assim que se fala, se não for, não é Não sei se tem que ficar com a máscara, parece que não, porque... Pelo menos eu acho que não Pelo menos eu acho que não Ok, hum... Mudando o pente, esse é o último pente Ok, o cara lá atrás morreu Ah, armadilha Acho que ele morreu, acho que eu atirei na cabeça Ok, vamos ver o que a gente tem pelos corpos aqui Acho que tem um carinha lá dentro Não me lembro Acho que tem até... É, é um só Tem alguma coisa aqui Um kit médico Ali do outro lado vai ter um cara Então se vocês quiserem voltar Aqui E passar pelo lado de lá Sem problemas Até porque aqui vai ter mais balas Mais munição É sempre a cena Não vai dar pra mim ficar explicando muito Como eu já disse Ahn Mais um kit médico aqui Aqui vai ter pouca coisa Mais uma faquinha Eu juro que com essa era 5 Acho que eu vou ter usado alguma Há um tempo atrás E não me recordo A sério Cuidado nesses lugares aqui Que ele sempre tem armadilha Olha ali, ó Holy shit Eu tô com muito pouco kit médico Vou até usar um aqui agora Tem alguém ali Mas eu não consigo Não sei se ele morreu Claro que morreu Agora morreu Tava sem bala Que bosta Ok, então Mesma coisa Peguem esses dois aqui Tem um cara ali em cima Ninguém gosta de levar tiro de graça Opa Opa Vamos voltar pra essa arma aqui Recarregar Recarregar ela Vamos ter que entrar ali dentro de novo Opa Recarregar Deixa eu ver que tinha alguma coisa ali O que é isso? O cara jogou a granada bem em mim. Ok, essa é a parte acho que mais chata de passar, o resto é mais barbadinha. Oh droga, vai roscar em tudo mesmo? Vamos lá. 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 Opa, granada Beleza Eu acho legal a gente trocar pra essa arma A partir de agora Porque a gente vai usar mais ela Mas vai mais de vocês Eu não lembro se a gente vai ainda usar bastante a outra Mas vamos lá Vou tentar dar uma clareada na imagem Essa parte tem um trem Tá trancada, tem um bicho morto ali dentro, se eu não me engano Olha lá Não sei se vocês conseguiram ver Opa, tem uns espetas aqui, não vi Tem um buraco, tem um kit médico lá dentro Tem granada, mas a minha já parece tá cheia Aqui é tipo de um corredorzinho Tem um lugar que tem tipo de um labirinto aqui Mas eu não Não estudei a fundo Pra ver onde é que ele vai dar Aqui ó Não lembro se tem alguma coisa pra pegar aqui Eu acho que não Ok, vamos descer de baixo Opa Colocar o capacete A máscara de proteção É só isso mesmo Tem uma caixa ali, mas eu... Opa Não dá pra ver Ok O que você trouxe com você, bachada? Answer, cara, eu vou te matar. Quem é isso? Quem é isso? Anay, hipocrite, burban, quem? Artyom! Quem é isso? Você pode guardar sua arma, jovem jovem. É triste, mas não esperado, por causa da sua amostra. Meu nome é Khan. Bem, eu sugiro que deixemos esse lugar imediatamente. Os companheiros desses bandidos vão aparecer logo, e eu preferiria evitar mais sangue. Tem um ursinho, Ted, com uma bala guardada. Ok, tem mais alguma coisa aqui? Dá uma última olhada. Aparentemente não. Fantasmas. O que me trouxe por surpresa. Mesmo que eu estava lutando com os bandidos, eu senti alguém ajudando. Ok, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem estranho. Porque eu falei meio baixo, não pude falar muito alto. Vocês sabem como é que é. E é isso daí. Um abraço a todos. Valeus, falows. Fui.